O Homem de Capricórnio O vaidoso homem do signo de Capricórnio Sabe aquela conversa que Capricórnio não gosta de elogios e que é tímido? Esqueça. Quando se referir aos homens de Capricórnio, isso é lenda. O Capricorniano simplesmente adora elogios, apesar de fingir que não dá a mínima. Seus ouvidos adoram escutar que todos os esforços que fez para ser reconhecido surtiram efeito. Afinal, por que acha que ele é tão trabalhador e tão esforçado a ponto de se matar trabalhando? Está certo que junto com um Capricórnio esforçado, você é obrigada a aceitar um homem que adora reclamar de tudo e que vive se fazendo de incompreendido e explorado por todos. Mas achar que ele não liga para elogios é exagerar. Quando ele ouve alguém falando sobre sua grande capacidade empresarial ou sua devoção à empresa, é como se ouvisse... Veja que grande homem temos aqui. Que bom seria se todos fossem como ele. Alguns podem até parecer preguiçosos, mas são raros. O homem de Capricórnio não costuma atrair as atenções como os leoninos que se fazem notar através de gestos ensaiados ou exagerados. Nem agirão como os sagitarianos que adoram chegar na festa e gritar. Mulheres, cheguei! Não, ele costuma impressionar muito mais pela sua presença elegante e pela forma como tenta parecer discreto. Mas é tudo jogo de cena. Eles adoram se exibir, parecendo que estão agindo normalmente. São iguais ao pavão, que caminha um pouco e abre as plumagens. Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Normalmente, ele costuma conhecer e se aproximar de pessoas mais importantes. E mesmo que ele nunca tenha trocado uma única palavra com elas, ele sabe que é imprescindível ser cordial com quem tem poder. Não, ele não é um puxa-saco. O Capricórnio simplesmente adora e venera os vencedores. Outra coisa que eles veneram além dos elogios é a família. Poucos são os que não nutrem uma devoção à mãe ou que deixam de passar o Natal com os parentes queridos. Se quer brigar com ele, basta criticar algum parente que lhe seja precioso. Mesmo que seja uma simples crítica, ainda assim você corre o risco de vê-lo irritado e ofendido. Aliás, nunca critique o que eles acreditam ser verdade ou o que valorizam. Eles não costumam analisar isso como uma opinião sua, mas como uma provocação. Por isso, se você tem valores muito diferentes do dele, é melhor não sonhar muito com um final feliz. Raramente, um homem de Capricórnio se casa com uma mulher movido pela paixão. Apesar dele ser meio impaciente com muitas coisas, o envolvimento emocional sempre será estudado e cercado de muitos medos e pensamentos pessimistas. Só depois dele analisar quais são as chances do casamento dar certo, é que marcará a data, escolherá o local onde vão passar a lua de mel e os padrinhos, que sempre serão os mais bem sucedidos que conhecer. E dificilmente ele vai se arrepender com o tempo. Mesmo que ele resmungue que nunca deveria se casar, não negue. Lembre-se que ele adora reclamar e fazer-se de vítima. Sem contar que se ele realmente estivesse arrependido, já teria ido embora há muito tempo. O homem de Capricórnio não é de ficar muito tempo administrando situações tensas ou se arrependendo das besteiras que fez. Se o Capricórnio descobre que errou, pega suas coisas e vai embora na primeira oportunidade. Para ser mais direto, quando ele se enche, é pra valer. Nada deixa o homem de Capricórnio mais feliz do que desfrutar de uma conquista. Não importa que esta conquista possa parecer pouco para outras pessoas, porque para ele nunca será. Ninguém ficará mais orgulhoso por ter conseguido seu primeiro carro. Mesmo que seja um Fusquinha velho, seus olhos brilham de felicidade. E ele quer que o mundo veja o que ele acabou de conseguir. É claro que ele não vai se contentar com apenas um Fusca, mas vai estar tão feliz como quando finalmente conseguir comprar sua Ferrari. Ele conhece o valor das coisas, mas valoriza muito mais seu esforço em consegui-las. E é este valor que ele dá as coisas que conquista que faz dele um homem especial. Se tem uma palavra que você pode riscar de seu dicionário, é aventureiro. O homem de Capricórnio odeia arriscar. Tem pavor de pôr tudo o que conquistou a perder. E nunca vai ser do tipo que investe em algo que não lhe dê segurança. Normalmente, ele costuma pensar muito antes de trocar um emprego garantido por outro onde ganhe um bom salário, mas que terá que arriscar mais para manter o emprego. O ditado que diz, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, se aplica muito bem ao homem de Capricórnio. E essa segurança eles costumam levar para seus relacionamentos. Você terá um homem trabalhador, do tipo que fará tudo para que o dia seguinte seja melhor que o anterior. Sem correr o risco de ouvi-lo dizer para arrumar as malas, porque teve uma ideia maravilhosa para ficar rico no Afeganistão. O que ele conquistar será sólido. E esposa e filhos sempre virão em primeiro lugar. O homem de Capricórnio será romântico e sempre fará planos ao seu lado. E quando ele estiver em casa, todo o seu tempo será para você, fazendo com que se sinta a pessoa mais importante em sua vida. Mas quando ele estiver no trabalho, não ligue se ele parecer rude e frio ao telefone. Lembre-se que ele costuma priorizar as coisas. E se ele está no trabalho, o trabalho? O trabalho é mais importante que você. E se ele está no trabalho, o trabalho é mais importante que você.